A Vila dos Tropeiros se transformou em uma verdadeira academia de ginástica. O clima do maior São João do mundo serviu para promover melhor qualidade de vida através do incentivo à atividade física. O objetivo principal da atividade é esse, Michel, é a gente se divertir, é a gente buscar um tipo de exercício físico que traga prazer. A gente sabe que quando se faz algo que não gosta, rapidamente a gente abandona. E como você pode ver, o pessoal tá super animado pra curtir o momento. Como se sabe, a ginástica aeróbica é praticada em muitos ritmos, do eletrônico à zumba. Nada mais natural do que em épocas de festa junina, o ritmo seja o forró. Aproveitou esse momento como forma de estimular a prática da atividade física, já que existe uma perspectiva mundo que daqui cinco anos o Brasil é o sexto país em número de idosos. Então a atividade física tornou-se uma forma de você preparar o corpo pra longevidade. Se não existem limites para ritmos, também não existem para idade. E isso ficou provado no aulão de ginástica junino promovido pelo SESI. Não existe limite. Toda idade faz exercício. Não é porque a gente seja idoso que a gente não consiga fazer o que faz. Uma união tão quente quanto as fogueiras do mês de junho. Promoção de saúde, exercícios físicos e muito forró. A receita deu certo e movimentou a Vila dos Tropeiros em plena véspera de São Pedro. Vem dançar, coloca dança na tua vida em algum momento da tua vida. Bota aí, agenda dança na tua vida e para tirar algumas coisas que não estão fazendo tão bem, coloca dança que aí você vai sentir uma mudança incrível. Vem dançar, coloca dança na tua vida e para tirar algumas coisas que não estão fazendo tão bem, coloca dança na tua vida e para tirar algumas coisas que não estão fazendo tão bem, coloca dança na tua vida.